Cinco coisas que vêm na minha cabeça quando eu penso em La Traviata. Paris, glamour, decadência, tuberculose e o amor. Sempre o amor. Olá, queridos amantes da ópera. Eu sou o Lucas Speck e esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Você pode ver os nossos cortes no Reels do Instagram, o TikTok, no Shorts e os episódios completos, segura a lista, no YouTube, no Spotify, no YouTube Music, no Apple Podcast, no Amazon Music, no Deezer e por aí vai. E se a gente não tiver disponível no seu reprodutor favorito, avisa para a gente que a gente adiciona lá também. La Traviata está no hall das óperas mais famosas de todos os tempos. Seja pela história, que parece que já nasceu pronta para ser levada para o palco cênico, seja pela sua música exuberante, seja pela famosa cena do brinde, La Traviata é a ópera favorita de nove entre dez pessoas da plateia. A música é do grande maestro Giuseppe Verdi e o libreto é do Francesco Amaria Piave. A ópera foi inspirada no romance A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas, o Filho, e estreou no Teatro La Fenice, em Veneza, em 1853. Na ópera, nós acompanhamos a história decadente da cortesã Violetta Valéry e do seu desafortunado amor com Alfredo. Uma tradução ao pé da letra para La Traviata seria a decaída, a transviada. Entendeu por que a gente nunca traduz esse título? As opções são horríveis. O livro de Dumas, A Dama das Camélias, é uma das provas de que essas classificações que a gente faz de gênero são sempre um tanto quanto nubladas. Isso porque essa é uma das maiores histórias do romantismo ao abordar a temática da elevação da alma pelo amor, mas também poderia ser considerada uma obra que já transita para o realismo. Isso porque ela também retrata a decadência, a doença nominalmente, os costumes da época em que foi escrita. Então, o realismo na ópera italiana vai ser chamado, inclusive, de verismo. Isso só no final do século XIX. Mas a gente já pode ver aqui um certo embrião dessa corrente. A nossa personagem principal, Margritte, Margarida, é chamada de Dama das Camélias porque ela só suporta receber camélias dos seus enamorados. E eles são muitos, tá? Na ópera, ela recebe o nome de uma outra flor, Violeta, mas essa história das flores fica um pouquinho mais de escanteio. No livro, o estudante de direito Armand, na ópera, o Alfredo, vem de uma família respeitável, super tradicional, e se apaixona por essa cortesã requintada, boêmia, famosa. Isso vai ser causa de um escândalo social. E essa história fez muito, muito, muito sucesso com o público da época. Apesar de ter sido acusado de imoralidade, o Dilma agradou especialmente pela forma íntegra como descreveu as consequências de um relacionamento entre um burguês e uma cortesã. Lembra que eu comentei, logo no começo, que essa história de amor é desafortunada? Pois então, desde o começo da história, nós sabemos que Violeta sofre de uma doença, que depois a gente vai ficar sabendo que se trata de tuberculose, que era considerada a doença dos boêmios. Na Europa, já no final do século XVIII, a tuberculose era tida como uma doença romântica, que abatia a artistas, a poetas, a intelectuais. Não havia uma compreensão clara de que a doença é causada por uma bactéria e é uma doença infectocontagiosa. Isso a gente sabe hoje em dia. O que havia era uma romantização, que dizia que a doença era uma representação da expressão física dos sentimentos, da sensibilidade às artes, do amor. Sabe quando um adolescente não precisa de aparelho dental, mas ele acha chique ter, porque todos os seus coleguinhas têm? Então, existiu um momento no século XIX que foi exatamente assim, inclusive com a tuberculose. Na alta sociedade, passou a ser um símbolo de distinção, de sensibilidade. Olha o privilégio, né? Hoje a gente consegue compreender que, na verdade, esse mal acometia, sobretudo, aqueles que, por atividade ou por ideologia, se permitiam uma vida mais livre dos padrões morais da época, exatamente como seria o caso de uma cortesã. A gente sempre vai ler que a Marguerite, que na ópera virou a Violeta, era uma cortesã parisiense paparicada por diversos homens, bancada por nobres. Mas isso seria uma prostituição de luxo? Mais ou menos por aí. Só que o papel da cortesã ia muito além da retribuição sexual à vida de luxo que os ricos e poderosos lhes ofereciam. Muitas vezes, a companhia delas nos eventos sociais poderia ser um fator até mais importante que o sexual. Em outros casos, a cortesã podia ganhar uma quantidade significativa de dinheiro para influenciar o pensamento de um dos seus amantes, o que iria afetar as decisões para algum interesse específico. Então, não é que chamar uma cortesã de prostituta seria incorreto, mas é uma diminuição brutal do poder que elas tinham. Isso não é uma novidade do século XIX, tá? Nas cortes europeias desde a Renascença, era comum ver essas cortesãs substituindo a esposa legítima em eventos sociais importantes. No barroco, o próprio Luís XV tinha a sua amante oficial, a Madame de Pompadour, reconhecida, amante oficial do rei, tudo certinho. Só que no século XIX, a sociedade ficou ainda mais careta, ainda mais religiosa que no XVIII, e nessa época, isso não seria de forma nenhuma aceitável. Então, imagine você o escândalo ao pensar que um menino jovem, estudante de direito, de uma família super tradicional, se interessasse por uma cortesã. No livro, ainda fica bem claro que ela era ou mais velha do que ele, ou pelo menos muito mais vivida, mais experiente. Esse escândalo foi super importante para tornar o livro conhecido. A gente sabe que uma boa polêmica sempre gera muito marketing, não é? Isso também respingou na ópera. Quando o Piave e o Verdi escreveram a ópera em 1853, eles quiseram trazer a história do desmapo contemporâneo. Era uma história atualíssima. Mas as autoridades do La Fenice acharam que seria muito escandaloso e obrigaram a ambientar a produção lá por volta dos anos 1700. Foi só em 1880 que eles conseguiram fazer uma produção ambientada no contemporâneo. Nessa época, quase 20 anos depois da estreia, a ópera já era super, super, super popular. Falando sobre a escrita da ópera, no ano anterior, Verdi e a famosa soprano Giuseppina Strepone visitaram Paris e assistiram a Dama das Camélias no teatro. A Mary Jane Phillips Matts, que escreveu a melhor biografia do Verdi que eu conheço, diz que ali ele imediatamente começou a compor a música que se tornaria La Traviata. E aí, na hora de trabalhar a história mesmo, ele trabalhou de perto com o libretista, o Francesco Maria Piave, e isso, pra mim, faz toda uma diferença no resultado final. O casamento de texto e música é perfeito, simplesmente perfeito. Não sobra nada, não falta nada. Quanto aos ensaios pra primeira performance, o Verdi já não tava nada feliz com a impossibilidade de ambientar a La Traviata pros seus dias, mas a coisa piorou quando ele conheceu o elenco. E apesar dos motivos serem os piores possíveis, ele tava certo. A estreia seria um fracasso. Isso porque a cantora escalada pro papel principal, a Fanny Salvini Donatelli, foi considerada pelo público como muito velha pro papel, sendo que ela tinha 38 anos. E na mentalidade absurda deles, quem acreditaria em uma mulher gorda morrendo de tuberculose? Hoje a gente sabe que o nome disso é etarismo e gordofobia. Olha, talvez incluiria aqui machismo também, né? Porque se fosse um homem, será que a história seria a mesma? E não me venha com essa história de assim, ai, mas e o realismo, não sei o quê? Gente, vocês já viram Cosifantute? Realismo, pelo amor de Deus? Quem que acredita que você põe um bigode e o seu cônjuge não vai saber quem você é? Faça-me o favor, a ópera brinca com o imaginário. E eu gostaria muito de dizer que as casas de ópera de hoje em dia não pensam com essa mesma mentalidade de etarismo e gordofobia, mas na prática isso não é bem assim. É por isso mesmo que é importante que a gente fale sobre isso. Bom, depois da estreia, que foi vaiada pelo público, dizem que Verde escreveu pra um amigo dizendo La Traviata ontem à noite foi um fracasso. A culpa foi minha ou foi dos cantores? O tempo dirá. E olha que o tempo respondeu rápido, viu? Em 1854, La Traviata foi montada em Veneza mesmo, mas agora no Teatro San Benedetto, e quem cantou violeta foi a soprano coloratura Maria Spezia Alighieri. Verde havia feito uma pequena revisão aqui e outra lá, mas foi o Piave que supervisionou essa produção. E ele falou o seguinte, Veja, no La Fenice foi um fiasco, e agora foi um sucesso estupendo. Vocês que tirem as suas próprias conclusões. Nos anos seguintes, La Traviata se tornou uma coqueluche, mas toda vez que ia ser encenada alguém da turma do Deus, Pátria e Família, apontava os problemas de imoralidade que a ópera trazia. Inclusive na Inglaterra, os chefes da igreja quiseram abrir uma liminar para proibir a execução da ópera, mas nada disso deu certo. Mas sempre que essas discussões surgiam, as pessoas comparavam com Don Giovanni, do Mozart. E aí diziam assim, bom, se não havia nenhum problema com aquela luxúria toda do Mozart, por que haveria ter de problema aqui com La Traviata, não é mesmo? O tempo provou que, apesar do preconceito do público da época, La Traviata sim é um sucesso. Enquanto Verde ainda estava vivo, foi a sua ópera mais executada, e La Traviata se tornou um dos maiores sucessos de toda a história da ópera. Talvez a gente ouse dizer que é a mais famosa de todas? Não sei, não iria tão longe, mas eu diria que com certeza é uma das mais. Para quem gosta de uma sinopse redondinha, aqui vai. Numa noite de Bohemia, em Paris, Alfredo Germont, jovem de uma respeitável família da região da Provence, apaixona-se por Violeta, uma conhecida cortesã. Também atraída por ele, Violeta abandona sua profissão para se entregar sem reservas para Alfredo. Contudo, o pai de Alfredo, em nome do decoro burguês, convence Violeta a romper relações com seu filho. Ela escreve uma carta a Alfredo, anunciando o rompimento, porém, sem revelar o real motivo da sua decisão. A tuberculose, que ela já tinha contraído, volta a se manifestar com muito mais força. Um mês depois, Alfredo fica sabendo, pelo pai, que Violeta jamais deixou de amá-lo e que ela sacrificou seu amor para preservar a reputação do seu amante, do Alfredo e da sua família. Mas quando Alfredo vai de encontro a sua amada, é tarde demais e Violeta morre nos braços do seu amado. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a música do Verdi? O prelúdio da ópera começa com as cordas em piano, agudíssimas, representando a nossa frágil Violeta ou a frágil saúde da nossa Violeta. E há um clima, sim, há um prenúncio de morte. Ele é seguido pelo tema principal do amor na ópera, que então é tocado pelas cordas mais graves enquanto os instrumentos agudos decoram a melodia. Essa atmosfera toda delicada, ela é interrompida quando as cortinas sobem e essa música lenta e trágica se transforma em músicas dançantes, animadas. Depois da cena do brinde, uma banda nos bastidores toca uma série de valsas. E eu estou falando disso porque a valsa é muito importante nessa ópera. Dos trechos mais líricos até os mais trágicos, a gente vai ouvir um pouquinho de valsa do começo até o fim dessa ópera. Sobre o papel de Violeta, tem um jargão nos corredores dos teatros que diz que, para cantar Violeta, a soprano tem que ser muito completa. O primeiro ato parece ter sido escrito para uma soprano com oratura, enquanto no segundo para um soprano lírico e no terceiro para um soprano dramático. Isso porque a música da Violeta começa muito ágil. A sua grande área sempre líbera, onde ela jura que vai ser livre para sempre, é cheia de ornamentação vocal, febril e desvairada. E a coisa vai pesando, 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 até chegar em Adío del Passato, onde ela canta sobre os tempos felizes do passado que ela sabe que não voltam mais porque ela vai morrer. Então ela pede perdão a Deus e ela tem total consciência de que o seu fim chegou. Isso sem falar que tanto Violeta quanto Alfredo precisam ser muito atores, senão nada disso aqui funciona. Falando sobre os atos, alguns gostam de dividir em três atos, outros quebram em quatro, mas isso não é nada importante. O que importa para mim, em relação à sua estrutura, é que essa é uma ópera muito completa. coros alegres tem, balé tem, área de bravura tem, melodias de um lirismo assim absurdo tem, duetos maravilhosos tem. Então, apesar de ser uma ópera tida como intimista, se comparada com Aida, por exemplo, que é do Verdes também, La Traviata é uma obra muito absoluta, muito exuberante. Uma curiosidade, já que falamos de Aida, é que La Traviata é a única ópera do Verde que se passa indoors, em ambientes fechados. No meu último vídeo sobre o holandês voador, do Wagner, se você não assistiu depois volta lá para ver, eu contei que eu sempre tenho uma questão quando as pessoas veem muito da vida pessoal dos compositores sendo refletido nas suas óperas. Mas aqui, o motivo de eu acreditar um pouquinho mais é que geralmente são os biógrafos que veem esse paralelo. Lembra que eu comentei que Giuseppina Strepone foi com o Verde assistir a Dama das Camélias? Pois então, essa era a segunda mulher de Verde. A primeira esposa dele faleceu muito jovem, aos 26 anos. Pobre, coitada, né? Muito jovem. Em tese, o Verde estava livre, leve e solto para se relacionar com outra pessoa, ok? Só que Strepone era conhecida pelos seus muitos relacionamentos amorosos, pelos seus muitos filhos ilegítimos, e é claro que a burguesia italiana, muito católica, muito carola, ia ser hostil a esse relacionamento. Mas eles se tornaram um casal em 47, se casaram em 49, e ficaram juntos até o final da vida dela em 59. Então, nesse caso, os biógrafos dizem que La Traviata evoca as dificuldades do relacionamento com Giuseppina e a dificuldade em se livrar do domínio do pai, Carlo Verde. O que Verde pretendia aqui claramente não era fazer uma obra autobiográfica, mas esses ecos da situação pessoal podiam ser sim observados, inclusive todo o preconceito da sociedade. Mas isso tudo é uma conjectura. O fato é que, em La Traviata, Verde deixa os temas grandiosos, históricos, para se concentrar no amor em uma sociedade moralista. Aqui, a nossa heroína não é uma grande guerreira de batalhas, mas ela demonstra a sua bravura quando, mesmo sendo rotulada como perdida, como extraviada, ela consegue a sua redenção após sacrificar o maior, talvez o único, amor da sua vida. A morte de Violeta por tuberculose reflete e participa de um movimento da história cultural do século XIX super significativo. O surgimento da nossa consciência moderna da morte como característica definidora do indivíduo. Não é por acaso que a morte passa a ocupar o centro do palco do século XIX em muitas e muitas óperas, em muitas e muitas peças de teatro. O próprio Michel Foucault sugeriu esse contraste. A morte, que na era pré-moderna era apenas considerada um mal, que em algum momento ia se abater sobre todo mundo, no século XIX passa a ter uma característica maior de definição de individualidade. Talvez a Violeta do Verde seja a primeira morte operística por causa de doença que seja nominalmente descrita. Essa personagem está com tuberculose. Mas certamente abriu caminho para muitas outras. Sem Violeta não haveria de ter Mimi de La Bohème, por exemplo. Eu tenho um amigo que é figurinista, diretor de óperas, enfim, cara importante do cenário lírico brasileiro. E ele comentou uma vez assim, não faz mais tanto sentido a gente fazer la traviata hoje em dia, porque hoje em dia ninguém se chocaria com uma pessoa vivendo com uma prostituta. Eu acho que já passamos disso. Eu me pergunto, será? E aí eu vou além, será que o público sempre se identificou com a Violeta porque essa morte dela foi tão identitária ou se é porque vendo a mortalidade dela no palco a gente também se lembra da nossa? E isso não seria um pouquinho eterno? Bom, responda para mim a sua opinião nos comentários. E assim nós concluímos a nossa jornada por La Traviata, que para mim é o ápice da ópera do século XIX e como sempre fica aqui o meu super convite para que você assista. Compartilhe as suas opiniões e experiências nos comentários aqui abaixo e não deixe de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdo sobre ópera aqui no Entre Notas e Dramas. Um beijo e até a próxima!